Como foi a experiência do passo a outro e não ao mesmo? Eu não faço ideia o que é isto. O passo a outro e não ao mesmo foi um projeto que a Rádio Comercial fez de vários artistas basicamente tudo o que se ganha com esses discos é dado a várias instituições no nosso caso, no caso do Amor Eletros foi à fundação do Gil e então é um artista vai lá e tem que criar um músico em 24 horas Uou! Em 24 horas tens que criar Letra e Música e gravar A última frase que tu escreves é a primeira frase do artista que vem a seguir A nossa primeira frase vinha do João Só mas isso não me satisfaz e então nós tivemos que começar uma música a dizer mas isso não me satisfaz e foi uma experiência que eu adorei É um grande desafio Até porque, lá está, eu não tenho uma grande facilidade em escrever de um dia para o outro até porque para mim preciso aprender a ler e essas coisas é difícil para mim e quando tu não sabes ler, escrever torna-se muito difícil e então foi um desafio conseguir fazer uma letra em 4 ou 5 horas porque para mim tinha que haver a música feita Sim, sim, sim e depois a letra e depois gravar acho que a nossa música ficou um bocadinho alternativa mas eu curto para carazes o tema que nós fizemos pá, tem que ouvir isso de facto de vez em quando ouça a Rádio Comercial eles fazem fazem algumas passam essa música essas músicas sim a nossa nunca passam porque é muito alternativa acho que está um bocadinho alternativa tem que ouvir isso mas pronto ou então eles pensam isto não nos satisfaz isto não nos satisfaz é o nome é, mas isso não me satisfaz Olá Unas e Marisa não podia estar mais feliz com a escolha da convidada a Marisa é a minha voz favorita em Portugal sou uma enorme fã acredito que o conceito musical dos Amor Eletro olha o conceito musical dos Amor Eletro trouxe o velho e o novo num novo estilo que não é nada menos que perfeito pergunta Marisa devido à notória influência do fado nas vossas músicas alguma vez sentiram como banda por parte do público ou mesmo por parte de colegas fadistas alguma hostilidade no sentido quase tocares o fado na forma de cantares mas numa versão eletrónica e moderna de algo que muitos não querem ver alterado e ainda a música Rosa Sang é de alguma forma é de alguma forma relacionada com o tema aborto pergunta sinistra se a resposta não for obrigado aos dois portanto há aqui duas questões bem começando com o Rosa Sang já para desmistificar eu acho que o Rosa Sang fala de um renascimento mas isso eu acho que na música explicar uma letra eu acho que se para ela faz sentido que fale sobre isso então fala eu acho que a música é aberta a todas as interpretações e aquela que deve que se deve manter é aquela que faz sentido para cada um já houve músicas que eu tenho a certeza que o autor não queria dizer nada daquilo mas que eu interpretei para aquele lado e que me fez bem naquela altura pensar que ele tinha escrito aquilo para aquele motivo inclusive isso é válido para qualquer expressão artística sim eu acho que sim tu olhas para um quadro e o quadro vai-me passar emoções a mim que não te vai passar a ti pronto na minha opinião o Rosa Sang e quando eu interpretei e quando o fui gravar vi esta música como um renascimento e o renascimento pode acontecer a qualquer altura não é? é basicamente fazeres um reset à tua vida mas sabendo o que é que é a vida que não pode ser tudo perfeito mas mesmo assim tu vais lá que nem uma fênix em relação ao fado não bem pelo contrário sempre fui muito bem recebida no meio do fado e eu acho que não há qualquer tipo de problema porque nenhum fadista me vê como fadista e acha claramente que eu não tenho sequer intenções de ir por esses caminhos de ir por esses caminhos ou de achar que tenho jeito para ir por esse caminho eu não sou fadista eu claramente ouvi muito muito fado quando era miúda por causa da minha avó e então tenho uma influência natural sim é natural toca fadistado sim eu quando canto para mim é estranho é da maneira que me sei não é muito pensado e apesar também ter ouvido muita música anglo-saxónica e muita música brasileira e muita música espanhola e africana e tu és o Cacém portanto há vezes muito cultura e muita kizomba muita cultura ouvi-as muito kizomba? não por acaso não mas ouvi olha a primeira kizomba que eu ouvi e tinha por aí 14 anos foi Yolanda 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 és tudo o que eu sonhei Yolanda oh Yolanda isso era irmãos verdade não é? isso era irmãos verdades acho que sim verdades verdades que é muito fora irmãos verdades verdades não é do caraças é do caraças será que eles são irmãos mesmo? não sei ah são são verdades mas como são vários são verdades irmãos verdades é capaz de haver um que é verdade mas como são vários são verdades são isto não faz sentido aquilo que acabei de dizer não peço desculpa por isso é que eu pensava que eles eram mesmo irmãos porque senão eles punham irmãos mentiras ou irmãos falsos falsos irmãos agora irmãos verdades não ou então irmãos verdades quer dizer que eles só querem dizer a verdade mas na realidade podem não ser irmãos porque senão podia se chamar irmãos verdadeiros pois se eles fossem mesmo irmãos eram irmãos verdadeiros ou então eram só irmãos e não precisavam pôr mais nada à frente são irmãos porque é que tem que sublinhar que são verdades o que é que é um irmão o que é que irmãos verdades irmãos verdades só podia ser irmãos verdades tu tens que os convidar cá para perguntar o sentido desta frase eles respondem a esta pergunta e vão-se embora e pronto mas a banda toda eu ponho aqui a banda toda vocês são irmãos ou não? e eles explicavam muito obrigado podem-se ir irmãos isso é verdade? pronto e depois também só diziam mentiras isso é mentiras não, não, é mentira mentiras não, não, mentiras peço desculpa estávamos a voz aqui? não sei das fadichas já respondi já respondeste já pronto nós já estamos com uma hora e que é de uma hora e já acabou já acabou não, não, não acabou isto nós não temos tempo a cena fixe disto é que nós podemos estar aqui há de eterno acho que as pessoas estão fartas não estão nada antes pelo contrário eu sempre tenho conversas com menos de uma hora e meia as pessoas começam logo as pessoas estão habituadas a conversas longas mas se quiseres ir embora vai queres fumar? queres fumar? não quer não tu fumas quando chegares por dia não vou dizer não vou dizer não, não, diz diz, diz fumas muitos cigarros por dia isso faz-te mal fumo pai 15 já pensaste em deixar de fumar? já não conseguiste? não chegaste a tentar? cheguei quando estavas grávida? quando estavas grávida? não, quando estavas grávida fumavas de vez em quando? fumava de vez em quando e porque o pediatra me disse também que era melhor do que ele ter um ataque cardíaco claro tive dois meses sem fumar que foram os piores dois meses da minha vida se queres que eu tinha e toda a gente que estava à minha volta me disse por favor volta a fumar e então eu como sou uma pessoa a minha mãe sempre me disse nunca desistas das coisas sim eu não desisto não desiste de fumar? não pá, eu sou uma super desistente vou fumar até morrer pá estás a ver como eu não desisti, mãe? e tu vais ser enterrada com um cigarro na boca não opá eu digo-te uma coisa é das únicas coisas na minha vida que eu me chateia que eu me chateia não que me chateia eu não conseguires ter força para mas que tem a ver muito com o meu stress como eu sou uma pessoa muito stressada eu acho que o fumar me acalma apesar de não acalmar porque eu sei que cientificamente não te acalma bem pelo contrário ou então sou só burra eu acho que és só burra pois também acho está bem que isso dá-te coisas fixas e te faz sentir bem pá, mas isso mesmo em termos profissionais é pá, não queres que eu fique deprimida aqui não, não, não só estou aqui repara, tu fumas o que tu quiseres sei, meu mas sempre que vejo alguém que trabalha tu tens a tua voz é um dom deram-te isso é do caraças eu acho que é um grande desperdício que estás a estragá-la pá, bom posso ir fumar o cigarro? podes aguenta mais 10 minutinhos vá estou a gozar vá, acho que eu não aguento 10 minutos aguentei 2 meses ora bem é pá, é que eu tenho aqui eu vim a fazer uma triagem antes mas é tanta malta tanta malta mas não fumem, por amor de Deus toda a gente está a ouvir deixem-me de fumar já fumar mata eu acho que fumar mata eu acho que fumar faz mal mas quem quiser as pessoas são livres de fumar o que quiserem naturalmente acho bem não fumarem não sei se te chateia em lugares echados não, não não me chateia pá, a vida correta aliás, eu não fumo em casa pronto eu não fumo eu se vou com os meninos jantar fora pergunto logo se é restaurante para fumadores porque não vou se for para fumadores olha, estás a ver eu faço mal a mim só sozinha nada contra fazes mal contra a ti só a mim só a mim nós já começamos a ser antigos eu lembro perfeitamente quando era puto pá, levar com com fome dos outros com fome dos outros pá, é muito desagradável estas novas gerações é muito desagradável é desagradável é uma coisa cansativa cansativa Diogo Mejvan pergunta boa tarde aos dois gostaria de saber o que se passou de facto no The Voice quando o Miguel Correia cantou Braços da Minha Mãe do Pedro Brunhosa e ninguém virou a cadeira porque a versão que cantou não é exatamente igual à do Pedro Brunhosa notava-se alguma diferença na forma de cantar olha isto foi na primeira temporada e houve aqui isto foi polémico? foi polémico foi, muito polémico porque houve um rapaz que foi cantar Pedro Brunhosa e nós de cadeiras viradas parecia mesmo a Pedro Brunhosa parecia mesmo e eu até pus em causa eu não vou carregar no botão e é o Pedro Brunhosa está ali a cantar isto vai ser muito mau não, ia ser muito mau se eu não carregasse e era o Pedro Brunhosa que estava ali mas depois percebi o Pedro Brunhosa não se ia meter nisto portanto é só um rapaz que está a cantar de uma forma igual quase igual então é já uma imitação e isto não é um programa de imitações pronto e isso foi o que não me fez carregar no botão na realidade foi uma pessoa e isto é um é assim cada um tem a sua opinião mas eu acho que se tu vais se tu tens a voz parecida com um artista e vais a um concurso deste tipo o meu conselho é não vais cantar uma música desse artista ah já claro porque ali está-se à procura de de algo diferente original de algo diferente e original não se tu tens a voz parecida com o Pedro Brunhosa não vais cantar a Pedro Brunhosa não tens culpa ter a voz parecida com o Pedro Brunhosa não claro que não já tens culpa já tens responsabilidade mas o Pedro Brunhosa exatamente o Pedro Brunhosa já existe ele não é preciso mais nenhum pois pois já há um e os outros também não carregaram ninguém carregou daquilo que eu me lembro agora obviamente o rapaz cantava muito bem mas o critério que nós temos para escolher é lixado porque tu tens 14 vagas e ouves 120 pessoas portanto chega ali uma altura que tu tens que tomar decisões que é ok esta pessoa faz-me lembrar aquele está fora por mais que ele cante bem pois porque toda a gente que aparece nos A Voice canta bem e senão tens os cromos como era no Ídolos ali não há cromos há uma pré-seleção portanto toda a gente que lá aparece canta bem agora tu tens é que decidir o que é que para ti faz mais sentido ou não às vezes para mim eu sou tão curiosa e sou tão impulsiva que eu às vezes só quero ver quem é esta pessoa quem é esta pessoa quem é ver antes dos outros sim mas é um risco pois tu assumes é um risco porque já aconteceu tu virás por exemplo virarmos dois ou três e no momento em que tu viras a pessoa começa a cantar muito mal mas muito mal mesmo e então parece que começam tudo a passar a bola para o outro e eu fico sempre com eu aí digo não então vá anda lá para a minha equipa porque que eu vou-te fazer de ti um homem ou uma mulher sim senhor não mas olha mas olha mas olha olha o Correia eu gostei muito de ouvir agora a falar muito a sério sei que há muitos concorrentes que não passam e que as pessoas ficam chateadas e não concordam mas é a decisão de um ser humano que erra com todas as suas falhas com todas as suas falhas e ali eu não posso ir ali e pensar na opinião de outra pessoa a pessoa não estava lá eu tenho que pensar na minha sim e só por isso já está legitimada porque é a tua opinião acabou-se ora bem há aqui uma perguntinha esta pergunta é boa mas não é patrona mas não é patrona falta aqui este simbolozinho quanto é este simbolozinho aqui é porque é patrona mas como é que tu consegues ter essência com esse símbolo este simbolozinho aqui quer dizer que está a apoiar isto é só perguntas para os patronos os patronos é que têm direito a fazer perguntas ok 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 enfim bom de norte a sul notas de diferença entre o público diz o João Carvalho isto é aquela pergunta clássica qual te recebeu mais calorosamente preferes grandes plateias ou atuações mais intimistas? são diferentes durante muitos anos a cantar em bares habito a ter anos e anos espetáculos mais intimistas depois com o Amor Eletro começamos a dar espetáculos para um público maior e são emoções e vibes diferentes eu gosto muito quando nós vamos fazer o nosso espetáculo de teatro e o tipo de conversa é outro tu falas tu falas e és daquela não não falo acho que não falo muito mas falo gostas de há aquelas artistas chegam cantam boa noite adeus obrigado não não consigo não eu gosto de saber se as pessoas estão bem se há algum problema saudade a gente pagou a conta da luz se jantaram se jantaram está tudo bem então vai ser rico mas isso é uma vibe isso é uma vibe num concerto num anfiteatro não isso é nos dois claramente mas a muda é completamente então jantaram bem não exato como é que é pessoal jantaram bem é um bocado estúpido é se eu tiver aos gritos no teatro mas que pode acontecer porque eu falo muito alto muito alto em relação ao país tu no norte as pessoas são mais efusivas as pessoas se não gostarem claramente demonstram que não gostam a sério? como é que demonstram? epá a nós nunca nos aconteceu mas já vi concertos no norte e a malta de lá que me diz ah ou seja não gostar se for vindo levas alguma coisa na cabeça estás a brincar comigo sim e a subião vítima disso tu já te aconteceu Marco? uma vez fomos tocar ao norte não sei perto do Porto e o vocalista da minha banda na altura cantava assim com uma voz um bocado afeminada falsetes e assim então houve lá um que se vira epá canta com a voz da homem a malta no norte não tem problemas em expressar aquilo que sente que eu acho delicioso que é e quando gostam gostam também fazem a mesma coisa e também fazem a mesma coisa e são pessoas que não estão não fazem cerimónias sim quer dizer estamos a generalizar não posso falar de um povo naturalmente claro claro mas é mais comum é mais comum quando tu vais lá para cima que haja uma frontalidade maior em Lisboa é sempre muito emocional para nós porque nós fomos tocar sim que no resto também estou a dizer é porque aparece a nossa família aparece os nossos amigos e há sempre uma e o público também é bastante efusivo em Lisboa quando as coisas começam a ficar assim um bocadinho mais envergonhados pois é polentes a Malta é um bocadinho mais envergonhada mas eu acho que mas não quer dizer que não gostem não, não, eles gostam mas é mais para dentro não se expressam é mais os concertos que nós damos no Alentejo é a Malta se for preciso não é muito efusiva durante o concerto mas no final do concerto são as pessoas que mais mais abraços se dão e mais sim e que mais demonstram aquela música e porque estavam concentradíssimos ao ouvir aquilo que estava a acontecer mas é bom tocar no país inteiro eu acho que nós temos provavelmente eu não sei porquê eu nunca toquei no mundo inteiro mas não preciso e isto agora não é para a revista mas não preciso para saber que o público português é provavelmente dos melhores do mundo e é muito diversificado estás a ver? tu andar na estrada é uma viagem um país tão pequeno é extraordinário é uma viagem as pessoas que tu conheces os sítios onde tu vais parar a comida que te dão a maneira é pá já nos aconteceu tanta coisa já já conheci tanta gente diferente com coisas diferentes para me dizer que é interessante num país tão pequenino é extraordinário num país tão pequenino com pessoas tão grandes o Hugo Lopes pergunta olá Rui Marisa corre o rumor de que Marisa é a voz da música de abertura dos Lens Animados Kim Possible é verdade a sério? sim sabes quem é Kim Possible é pá os Lens Animados isto é para as meninas não é? não isto são os Lens Animados eu devo ter gravado isto que há 10 anos talvez a Kim Possible era uma era uma espiã era uma super heroína uma espia sim aliás e passava a onde a Kim Possible passava no Disney talvez sim pá não sei mas é para para meninos e meninas era era para e a mulher só uma mulher vulgar e o mundo vou salvar não me param sou a Kim Possible nada e isto é foi uma coisa que me deu e também fiz da Barbie fiz das Winx os genéricos portanto os genéricos de alguns filmes sim e às vezes músicas lá para o meio sim sim de alguns sim voz para bonecada nunca fizeste fiz agora há pouco tempo ah não posso dizer não ok não posso dizer mas adorei primeira experiência adorei eu contente de explicar o prazer que dá eu costumo fazer com alguma realidade de voz para bonecada não é pelo dinheiro não é é só o prazer de ter um bocadinho da nossa voz um bocadinho da nossa personalidade naquele boneco e não é lindo não e depois tu vês o boneco e fico só pô eu sou eu mas não sou mas não sou eu mas não sou eu e depois ouves a tua voz e pareces tu exatamente depois não parece que já estás a ver o boneco tem uma vida própria uma vida própria é extraordinário só empuxaste a voz porque aquilo já não és tu exatamente é não sei quantas é muitas é muitos quando é que esse filme sai? em dezembro pronto então vai ser um filme de Natal um filme não é possível vai ser um filme sobre música um filme de desenhos animados obviamente sim sobre um concurso parecido àquilo que eu trabalho ok mas é um filme de música e eu vou fazer de uma concorrente fizeste na ONER? não fiz pronto ok eu vou saber a ONER é um estúdio eu vou saber o que é que tu fizeste quer dizer eu nem sei se posso falar ou não na realidade ninguém me disse que eu não podia falar então pronto é melhor não dizeres é melhor não dizer normalmente se obedecem é como essas coisas são lá de fora sim 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 há contratos tu assinaste um qualquer coisa assinei ah se calhar o que é que eu assinei eu sabia que o Vila antes de assinar alguma coisa nós quando gravamos essas coisas temos que assinar um contrato de confidencialidade não sei o que aliás acho que na nossa vida há montes contratos de confidencialidade não é? não sei eu já assinei bastantes já assinaste bastantes? já no da voice assinas? assino o Miquel deu-me um a Área deu-me um o Anselmo deu-me um eu era a única que não tinha e eles disseram que era pelo BANDAQ mas eu não tinha porque eu não sei ler e então como não sei ler não consegui escrever o contrato hum 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 não consegui mas eles conseguiram e deram-me e disseram Marisa está aqui este contrato assina assina Eu disse, é pá, que jeito Se me dava se eu soubesse ler E ele disse, é só para não falares nada daquilo que se passa Aqui dentro E eu está bem, pá, porque aquilo que se passa ali dentro São coisas muito maradas E ninguém pode saber Eu tenho segredos do Miquel, da Áurea Vocês nem sabem Porque são segredos Quando deixarem de ser, deixam de ser segredos Ora bem, já estamos com Muita perguntinha É pá, então Rui Esta foi a última Foi a mesma última que chegou e é esta que eu vou ler Boas, Lorde, beijinho à Marisa, um grande artista A minha pergunta é Marisa, qual foi o momento em que perceberam que os Amor Eletro Era o vosso projeto, o que terminou Que era o caminho a seguir Faz anos hoje Ah, o Lorde Faço anos hoje, like a Lorde Ricardo, parabéns Muito bem Porque antes os Amor Eletro Houve uma outra coisa Houve, Dona Maria Dona Maria E então Não sei, Dona Maria não era para acontecer Não era para acontecer? Não era para continuar a acontecer? Não Não O que é que faz? Alguém acabar com um projeto? Eu não acabei com nada Dona Maria, pronto Olha Então ontem eu estava a pensar sobre várias coisas Isto é sensível este assunto? É um bocadinho Mas eu saio de Dona Maria Por Se calhar por uma razão que muitas bandas acabam Criamos coisas diferentes É tão simples quanto isto Como os casamentos acabam? Pronto Criamos coisas diferentes Criamos coisas diferentes Eles tinham uma opinião em relação à música Eu tinha uma opinião em relação à vida Que não era a mesma que a minha E eu decidi Seguir a minha vida Por outro caminho E na altura até estava grávida Portanto estava muito entusiasmada Com coisas novas Com coisas novas Que era um dos meus grandes sonhos E depois Fizemos Catwalk Que era o Tiago, o Ricardo e o Rui Que tivemos a tocar nos bares um ano e meio Até que a Palo Homem Da Valentim de Carvalho Que agora é da Sony Foi-nos buscar A um bar E disse Vamos gravar um disco Façam originais Nós não, não Nós fazemos versões Os originais ainda Façam original E a gente está bem Fizemos a máquina E fizemos mais alguns Sim Antes do disco sair Eu acho que nós já sabíamos os quatro Que queríamos estar juntos Porque Nós não nos juntámos para fazer uma banda Nós éramos amigos há muitos anos Eu estava em Dona Maria O Tiago estava numa banda com o Ricardo e com o Rex Mas todos eles depois tocavam Com um monte de malta O Tiago esteve a tocar seis anos com os Gift O Ricardo esteve a tocar com Bala E esteve a tocar com mais malta O Rex tocava em quadrilha Mas na realidade Nós éramos muito próximos Nós estávamos sempre juntos Até que chegou um belo dia Que o Ricardo e o Rui Nos disseram assim É pá, nós somos tão amigos Estamos sempre juntos Que tal a gente fazia uma banda E era tão óbvio, não é? Era tão óbvio, sabes? Pois realmente se faz sentido E fizemos a banda E aquilo que nos une é a nossa amizade Em primeiro lugar Mesmo Não é Eu digo-te uma coisa Eu já ouvi muitas histórias Muitas bandas E que é lixado ter uma banda Porque há guerra de egos E porque há não sei o quê E porque a malta na estrada dá-se mal E Nós temos uma banda Que não há dramas Justamente Toda a gente se aceita Eles sabem perfeitamente Aliás Eles ficam contentes Com o facto Por exemplo De eu vir aqui E não vir a banda toda E não vir a banda toda Eles percebem exatamente isso Eles Todos nós percebemos O lugar de cada um O lugar de cada um Que se pode modificar eventualmente Sim, sim Dois para amanhã E agora um começar a fazer mais não sei o quê Percebes? Há uma Há uma amizade tão genuína e tão sincera Que nós sabemos claramente E agora entrou o Mauro também Que já estava connosco há três anos Mas agora vai fazer mesmo parte do Amor Eletro Que quando nós não formos amigos Amor Eletro não vai existir Isso é certo Porque é muito difícil Tu andares na estrada um ano inteiro Com pessoas que às vezes passas mais tempo Do que a tua família em determinados meses do ano Não, aquilo é uma outra família E que seja só business Isso aquilo é uma outra família É pá, não dá, para mim não dá E na família, família que é família Aceita-se Claro, claro, claro E é com essa frase, bonita O que é que foi? Estás assim um bocado secada Apenhaste-me a gandacete Não, nada disso Nada disso Nada disso Estás com sono? Eu vou dizer o que é que Vou ser muito sincero Eu tenho uma consulta dentista A seguir És tão estúpido E estás a ver as horas da consulta És mesmo parte Quero achar Estou a falar São cinco e meia Cinco e meia? Ai, eu tenho que ir buscar os putos à escola Estás a ver? Estás a ver? Eu tenho que ir ao dentista Tens que ir buscar os putos à escola Nós temos uma vida a seguir a isto Mas gosto tanto de conversar Sabe tão bem conversar, pá Eu também gostei muito Eu gosto muito de conversar Mas gosto mesmo de conversar Apesar que fomos um bocado sérios Não fomos Abandalhámos um bocado no início Estava a correr bem Mas depois fomos muito sérios Por causa das perguntas Pois foi Agora vão dizer assim Ah, isto foi um bocado da seca Vocês também fizeram perguntas seca E há Podíamos estar aqui a falar de Woodstock E coisas assim Isso é que era Woodstock Olha Eu não sei Woodstock Tu não drogas nem bebes Pois não Se fosse a Woodstock Eu ia ser boa e feliz E ficava muito chocado Com aquelas pessoas a terem sexo Mas íamos estar lá os dois assim Olha, pai Os dois Tudo a curtir E nós assim Vamos ver onde é que há espinafres para nós Onde é que há as coisas verdes Onde é que há as coisas verdes Pronto Pronto, acabámos bem Está bem Pronto Maluco, beleza, beleza E obrigado por assistirem ao vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal E colocar um gosto de beleza Podem apoiar o Maluco Beleza Por apenas 1 euro por mês E terão acesso a conteúdos exclusivos E recompensas É só ir a patreon.com Barra Rui Unas Obrigado O estilo Maluco Beleza Continua na moda Maluco, beleza, 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 beleza